A delegacia da cidade de Jurema está investigando esse caso que aconteceu no dia 30 de dezembro do ano passado. A vítima, a Rosemary Maria Ferreira Bonfim, de 46 anos de idade, foi levada para a cidade pelo esposo, foram passear na cidade e em dado momento ela chamou o marido para ir na casa de uma amiga, foram e lá na casa dessa amiga ela tomou dois golinhos de café e reclamou ao marido depois que saiu da casa da amiga que tinha sentido um gosto estranho no café. O marido já de pronto a levou para o hospital local, depois ela foi transferida para o hospital mestre vitalino aqui em Caruaru, onde ela estava convalescendo desde então. E aí na data de ontem ela não resistiu e acabou falecendo. Os médicos através de exames já constataram quando ela deu entrada lá no hospital de Jurema que ela havia ingerido chumbinho, uma substância tóxica. E aí levada para o hospital, no caso trazida para o hospital mestre vitalino, familiares na esperança de que ela viesse a escapar, infelizmente não deu, acabou falecendo. Então a polícia trabalha nessa perspectiva de que ela foi assassinada por envenenamento. Repórter Adielson Galvão.